Lá de coração cachorro, lá de lá de coração Salve, salve família investidora, como vocês estão tudo tranquilo? Seguinte, se você não tá sabendo, vai saber agora A Suno está lançando mais um fundo imobiliário dela na nossa B3 Na verdade já lançou esse novo fundo imobiliário, o SNC-I11 Estreou na última sexta-feira na nossa querida B3 E estreou com uma alta de mais de 2% Será que vai ser um fundo imobiliário excelente? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse fundo E eu vou dizer no final pra vocês se eu invisto, se eu investir Ou se eu vou investir neste fundo imobiliário Então bora lá pro vídeo E antes de mais nada, já sabe né Pega seu polegar, clica no likezão aí Se você estiver vendo pelo celular, se estiver vendo pela TV Pega o controle, vai lá, dá um likezão pra nós também no vídeo Fechado? E se você é novo no canal aqui, por favor, se inscreva no canal Estamos chegando a 300 inscritos ou já chegamos a 300 inscritos Mas a meta aqui é mil inscritos Então eu quero que você me ajude a bater essa meta E claro né, ative o sininho da alegria Que assim que sair uma novidade no mercado Um assunto novo, a gente traz em primeira mão pra vocês aqui Combinado? Tamo junto Família, seguinte, vamos lá falar sobre esse fundo imobiliário Que é o SNCI 11 É um novo fundo imobiliário que será Acho que é gerida a palavra certa A gestora será a Suno Asset também Vamos lá O SNCI 11 é um fundo imobiliário de papel, claro Que investe majoritariamente em CRIs Certificado de Recebíveis Imobiliários E família, esse tipo de ativo, né, dessa classe de papel Eles costumam proteger muito a nossa carteira Com esses movimentos bruscos que o mercado dá, né Seja de inflação, seja de GPM, seja de taxa selic subindo, descendo Enfim, esses papéis sempre buscam nos proteger bastante aqui no curto prazo Mas o que eu quero falar pra vocês aqui já de primeira mão É que quem investiu ali no IPO na sexta-feira até o dia 15 do 10 de 2021 Já vai receber agora, dia 25 do 10, 78 centavos por cota É um baita dividendo, hein É um baita provento de fundo imobiliário Mas vamos saber um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário aí Esse fundo imobiliário aí começou a um valor de 100 reais por cota Logo na sua inauguração, no seu IPO E movimentou cerca de 166,8 milhões de reais na sua operação Beleza? Eu quero abrir uma aspas aqui, família Para Amanda Cura Que é a rede de produtos estruturados lá da Suno Asset Vamos lá, abre aspas O nosso fundo tem como características realizar pagamentos constantes Isso quer dizer que praticamente todos os meses os devedores pagam as dívidas atreladas aos CRIs E consequentemente nós vamos receber esses valores Repassando, claro, aos investidores por meio de dividendos Criando um valor todos os meses Segundo a especialista, investir nesse fundo é uma ótima forma do investidor Se expor a diferentes setores da economia por meio de ativos imobiliários Família, por que ela fala isso que é se expor a diferentes setores? Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho lá na frente Vou mostrar um gráfico para vocês Onde vocês vão ver a porcentagem de cada setor que esse fundo está incluso, incluído Enfim Abre aspas de novo para Amanda Isso sem necessariamente correr o risco do imóvel em termos de vacância financeira e física As garantias são muito robustas Então para ela, investir em fundo imobiliário do setor de papel tem essa garantia No qual você vai receber todos os meses Porque são dívidas vencendo no qual as pessoas têm que pagar Ao contrário daquela vacância física financeira Que às vezes acontece em shoppings, em lajes corporativas Que a gente vê por aí Alguns dados gerais deste fundo O ticker é SNCI11 O seu preço de emissão começou em R$100 A rentabilidade líquida prevista, esperada é de 10,5% ao ano Mas isso pode mudar, tanto para cima quanto para baixo E sua taxa de administração é de 0,9% ao ano Beleza? E vou deixar na tela agora para você aí Quais são os produtos Quais são os CRIs, quais são os ativos Que esse fundo imobiliário tem Põe na tela aí Gabriel A gente pode ver que tem o CRI de Tecnisa CRI de Solar Junior CRI de da MRV Para de construção LATAM Ou seja, tem aviação aqui dentro, família Setor de aviação Mas vamos ao que eu quero mostrar para vocês Esses são os gráficos que são esses aí que vão estar na tela agora Esse primeiro gráfico ele mostra os ativos deste fundo imobiliário Quer dizer o que? Que 99% está investido em CRIs E apenas 1% em caixa Família, aqui a regra é clara Até o momento a regra aqui é clara Eles vão investir apenas em CRIs Não são igual outros fundos imobiliários Como por exemplo o HCTR11 Que investe em CRIs Mas também investe diretamente em fundos imobiliários Não, isso aqui não Isso aqui é totalmente papel É CRIs 100% 100% não, né? 99% Porque o outro porcento é Aqui é 1% vagabunda Que é o caixa O próximo gráfico é o gráfico de setor Quais são os setores que esses CRIs estão? Olha aí galera O maior setor é o setor de incorporação Depois tem hospitalar, aviação industrial Varejo, infraestrutura, home equity Enfim É bem, bem diversificado Família, isso é pelo Brasil todo, tá? Ele tá diversificado no Brasil todo Tem Minas Gerais Tem Santa Catarina Tem Rio de Janeiro Tem São Paulo Tem Paraná Então tá bem diversificado esses CRIs, beleza? E Lucas O mais importante quando a gente fala de papel Fundo imobiliário de papel Os indexadores Quais indexadores esse fundo imobiliário está incluído? Família, os de sempre IPCA, CDI e IGPM Clica nesse gráfico aí A gente mostra que 75% é IPCA Ou seja, isso já nos dá uma proteção muito grande No nosso dinheiro, né? Não faz nosso dinheiro perder aí o valor Poder de compra E 18% em CDI Porque é o CDI que acompanha ali a nossa taxa de juros básica Que é o SELIC O CDI tá 0,10 abaixo da SELIC Então 18% em CDI E 7% em IGPM Ou seja, família, no curto prazo Independente do que aconteça com o mercado Esses tipos de fundos imobiliários Os tipos imobiliários de papel Eles são muito bons para nos proteger Dessa inflação de IPCA que nós estamos vivendo Se eu não me engano, nos últimos 12 meses A gente tá em 10,65, se eu não me engano De inflação A gente deve fechar 2021 com 8,69 Eu acho que era a previsão, né? Que é meta que tá subindo um pouquinho mais A cada mês que passa Enfim A ideia desse fundo aqui Eu gostei bastante Primeiro por ser da Suno Que é uma empresa no qual eu vejo muita credibilidade Vejo muita credibilidade Muita gente lá dentro Eu já invisto no SNFF11 Que é um fundo de fundos Da Suno Que foi o primeiro fundo, né? Que a Suno colocou dentro da B3 E sobre a minha opinião sobre este fundo Se eu vou investir ou não De momento eu não investirei Por quê? Porque eu quero ver qual vai ser a constância Desse dividendo Se ele vai pagar aí 70 centavos Por mês Todo mês Se vai continuar Se vai subir Se vai baixar Se vai oscilar muito ou não Então Eu pretendo ficar de olho aí Uns 3 a 4 meses, tá? Antes de ver se eu vou comprar Ou não Esse fundo Gosto muito da Suno Gosto muito das pessoas que trabalham lá Vejo muita credibilidade Mas como eu já tenho alguns fundos De umidade de papel Eu preciso ver se esse vale a pena Incluir na minha carteira ou não Caso você não tenha um fundo de umidade de papel Eu indico que você estude um pouco mais Sobre esse fundo aqui E ver se esse fundo Tá no seu perfil de investidor Se cabe ele na sua carteira Porque é um fundo bem diversificado É um fundo completamente de papel Tende a pagar bons rendimentos mensalmente aí Que é o que eu quero ver Quero esperar aí 3, 4 meses Pra ver se vai pagar isso religiosamente Se vai aumentar Se não vai Se vai ter volatilidade Enfim Deixe a sua opinião aí Você vai investir no SNCI11 O fundo imobiliário da Suno de papel Deixe um comentário aí No mais Tamo junto Meu nome é Lucas Bordas Você tá no Voa Investidor Eu decidi voar E você decidiu se inscrever no canal aí E deixar o likezão também Tamo junto Beijo e tchau